O que é que eu vou te fazer? O Ricardo hoje, mano. Está só uma sala. Filmagem recursiva. Bicho raro é esse? É raro, mas não funciona. É. Mas tem uma questão negra de extinção. Foi uma coisa que eu vou te fazer. Não, não. Não, não. O João não se perdeu a paciência do elevado. É tudo. A paciência vai ter que menos o máximo.